Olá pessoal, eu sou o Léo da Infovídeo e hoje eu vou fazer o unboxing e montagem dessa cadeira aqui. É a cadeira Adrix da Plax Metal. É uma cadeira que tem o preço relativamente baixo e a grande vantagem dela é que ela conta com assento e espuma injetada, o que é difícil de encontrar nessa faixa de preço. Eu vou deixar o link dela aí na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Aí você vai poder conferir todas as especificações dessa cadeira e o preço também e o frete para a sua cidade. E antes de começar aqui, peço que você se inscreva no canal, já curta o vídeo e bora fazer o unboxing e montagem dessa cadeira. Então aqui a gente já tem o pé estrela, ele é todo em plástico. Não sei te dizer exatamente que material é esse, mas é um plástico que parece ser bem resistente. Então aqui mais detalhes aqui da rodinha dela, que já vem montada aqui no pé. Aqui nós temos o assento junto com o manual. Então esse aqui é o manual dela. Esse aqui é o assento. Ele tem uma espuma bem larga aqui de quatro dedos. Isso é muito bom. Tem uma densidade firme. Não tão firme, mas parece ser uma densidade muito boa. Esse aqui eu vou saber te dizer melhor quando a cadeira estiver montada. A parte de baixo aqui, ela é de madeira e tem um revestimento aqui em plástico. Então o acabamento dela é muito bom. Essa versão que eu comprei aqui é em tecido. Esse aqui é o encosto dela. Tem um apoio de lombar aqui, sem nenhum tipo de regulagem. Esse aqui é o encosto. Bem a marca aqui, PlexMetal. O apoio de lombar, sem nenhum tipo de regulagem. Essa tela mesh dela aqui parece ser de tecido. Me lembra muito material usado na Duo Office DU300. Tem vídeo dela aí no canal também. Vou deixar o link do vídeo das outras cadeiras aí na descrição do vídeo. Mas é um tecido assim bem agradável ao toque. Esse aqui é o apoio de cabeça. Parece que ele é apenas encaixado lá, sem nenhum parafuso. Na hora da montagem a gente vai ver. E o revestimento dele parece ser um couro sintético. Não é de tecido. E tem espuma. Então é uma espuma macia aqui. A parte de trás, toda em plástico. Bem essa base aqui, onde a gente vai fixar no assento. Com esse sistema aqui, que a gente pode regular a pressão da mola. Ela tem um sistema relax. Você pode ativar ou desativar através dessa alavanca aqui. E essa alavanca também faz a regulagem de ajuste de altura da cadeira. Esse aqui é o apoio de braço dela. É todo em plástico. Vem esse negocinho aqui, que é a tampinha que a gente vai usar para dar o acampamento. Então esse aqui a gente pode tirar daqui. Só que é só virar que ele quebra. O apoio de braço é todo em plástico. E ele não possui nenhum tipo de regulagem. Esse aqui é o pistão dela. É um pistão classe 4. Vem também aqui o saquinho com os parafusos. E uma chavinha para auxiliar na montagem. Então a gente já pode começar a montagem aqui colocando o pistão no pé estrela. É só encaixar aqui. Não precisa fazer pressão nem nada. Então na hora de fazer a montagem aqui da base no assento, a gente vai colocar essa base mais reta para frente. Que essa aqui é a parte da frente. E essa parte arredondada aqui é a parte de trás. Então coloca essa parte maior para frente. Vem com a base com essa parte aqui também para frente. Faz o alinhamento aqui com os furos, de acordo com o modelo da sua cadeira. E agora é só colocar os parafusos. Para fixar a base no assento, você vai usar o parafuso menor e o parafuso maior. Vai deixar para o apoio de braço. Após fazer o aperto de todos os parafusos, a gente vai pegar o apoio de braço aqui. Nessa posição, com esses dois furos para trás. Onde vai fazer a fixação do encosto. Então é só eu fazer o alinhamento aqui com o furo, dessa forma. Ele fica nessa posição aqui, com os furos virados para trás. Então faz o alinhamento aqui, coloca os parafusos. Repete esse mesmo procedimento do outro lado. Agora a gente vai usar aquele parafuso maior. Aquele parafuso mais comprido. São dois parafusos aqui. Após a montagem aqui dos apoios de braço, a gente pode pegar o assento e encaixar ali no pé. Então é só encaixar esse furo aqui no pistão. O próximo passo aqui é a instalação do encosto. Que a gente vai fazer parafusação nesses quatro parafusos aqui. Nesses quatro furos. E usando a chave Allen que veio no kit. Então a gente vai fazer a montagem aqui por dentro. É só colocar os parafusos e fazer o aperto. Deu um leve aperto nos quatro parafusos. Depois vem dando o aperto final. Um último detalhe aqui para finalizar a instalação. É pegar aquelas tampinhas. E tampar aqui na parte de trás. Para esconder os parafusos. Ela vai ficar assim com o acabamento. E dessa forma aqui nós já temos a cadeira Adrix. Na versão sem apoio de cabeça. Agora só falta encaixar aqui o apoio de cabeça. Tem duas guias aqui. É só fazer o encaixe. Essa trava aqui. Ela tem que passar. E tem que ficar para frente. Porque se não encaixar direito isso aqui. Quando você encostar a cabeça ele vai sair. Então fique atento a esse detalhe. Tem que passar. É um pouco difícil de encaixar. Mas quando eu conseguir encaixar aqui deu até um instalo. E agora sim ele está encaixado aqui de maneira perfeita. Então esse aqui foi o vídeo unboxing e montagem da cadeira Adrix. Vou deixar no card aqui em cima o vídeo onde eu falo minhas primeiras impressões sobre essa cadeira. Também mostro mais detalhes sobre ela. Mais funções. Então é só clicar no card que está aparecendo em cima. E também vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo. E fixado no primeiro comentário. Então clica aí que eu te vejo no próximo vídeo.